Saudações Amigas Olá portugueses, olá tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de lincinho ao chale De lincinho ao chale, chinelas, tamancas Vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas Vai fechando a roda, batendo as tamancas Porque está na moda, porque está na moda Só entra quem possa, entra e fecha a roda Porque é festa nossa Olá portugueses, olá tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.